SBT e Você, o programa mais completíssimo da nossa região. Gente, a Celina foi até o calçadão aqui de São José do Rio Preto pegar um recadinho de Natal. Olha só! Um Feliz Natal pra toda a minha família, pros meus amigos, que é meu zizinho ali, que é a Dona Luzia, a Miria e o Gordinha, a Dona Luzia e a família dela. Entrar o ano com muita saúde e paz e harmonia. É o que eu quero. Não tô nem pensando no presente. Paz em primeiro lugar, né? A paz e harmonia e saúde. Eu queria convidar a minha Bisa, que tá no hospital internada, a passar o Natal com a gente. Queria que ela melhorasse pra ela poder passar o Natal com a gente, né? Pra mim é muito importante reunir minha família, ter um almoço. É a única data que a minha família realmente se reúne. Se eu pudesse pedir um presente de Papai Noel, seria a minha Bisa melhor em casa. Vou mandar pra minha família. Agradecer bastante por esse ano. Muito bom. Bastante conquista. A importância do Natal pra mim é passar com a família, reunir todo mundo, fazer um almoço legal. Eu quero mandar uma mensagem nesse Natal pro meu esposo e mandar também pra toda a minha família. Pra mim o Natal é uma data muito especial. Ah, podia ser todos os dias. Papai Noel, eu quero ter um presente, mas em especial, Papai Noel, que o Senhor nos traga bastante saúde e paz. É desejar um Feliz Natal a todos os rio pretenses, que a gente ama muito. E desejar também pro meu pai. Sei que ele tá meio distante, né? A gente sente muita falta dele. Mas assim, essa magia do Natal a gente queria se reencontrar de novo. Sabe que a gente tá um pouco distante, mas nessa magia do Natal eu queria ele mais pertinho de mim novamente. Ah, é um momento muito especial. A minha família sempre esteve junto, né? Só que esse ano a gente tá um pouco mais separado e eu queria essa magia do Natal novamente na minha família. Pra estar reunindo todo mundo e é isso que eu acho importante.